Disseram haver no mundo um amigo Procurei, mas não encontrei Mas um dia eu olhei para a cruz Encontrei o meu amigo, é Jesus Meu melhor amigo é Jesus Minha vida ele conduz Estendeu a sua mão e me deu salvação Meu melhor amigo é Jesus Pecador que ouve a voz de redenção Vinde já entregar seu coração Deixe agora os seus pecados no altar Pois Jesus está pronto a perdoar Meu melhor amigo é Jesus Minha vida ele conduz Estendeu a sua mão e me deu salvação Meu melhor amigo é Jesus Pecador que ouve a voz de redenção Vinde já entregar seu coração Deixe agora os seus pecados no altar Pois Jesus está pronto a perdoar Meu melhor amigo é Jesus Minha vida ele conduz Minha vida ele conduz seu amor amor é Jesus Meu melhor amigo é Jesus Jesus é Jovem Talismin Obrigado.